Estou com a chapa do Marcelo Teixeira novamente, como faço desde 2000, pelo seu empreendedorismo e porque o Santos vem crescendo ao longo desse tempo e eu não vejo no outro candidato, a não ser um currículo que vem até 86, época de Bressa Pereira, qualidades para vir a superar o trabalho que o Marcelo vem fazendo à frente do Santos. E aí